A história do período pós-exílico até Jesus Cristo Esta é a sexta parte na promessa da aliança eterna No quinto livro das séries da história da redenção Vamos ler a Bíblia em Daniel capítulo 11 versículo 1 a 4 Vamos ler com responsabilidade Eu pôs no primeiro ano de Dário o medo Levantei-me para o animar e fortalecer E agora te declarei a verdade És que ainda três reis estarão na Pérsia E o quarto será acumulado de grandes riquezas Mais do que todos E esforçando-se com as suas riquezas Agitará todos contra o reino da Grécia Depois se levantará um rei valente Que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover Mas estando ele em pé O seu reino será quebrado E será repartido para os quatro ventos do céu Mas não para a sua posteridade Nem tão pouco segundo o poder com que reinou Porque o seu reino será arrancado e passará para outros Esta é a palavra de Deus Daniel está profetizando acerca do reino grego O período helenístico De 331 até 164 a.C. Será que estão preparados para mais a história bíblica hoje? Tem muito drama como já cobrimos nas lições passadas Estas são as características da besta que estão se levantando Estas são coisas que a besta está fazendo Isto é tão relevante para nós que estamos vivendo nos últimos tempos Porque Apocalipse fala dos bestas a levantar Eles se levantarão e tomarão o domínio E por fim serão destruídos E esses acontecimentos futuros são prefigurados para essa história que já aconteceu Através de Daniel Deus deu a profecia das quatro bestas As diferentes partes do animal Através dos acontecimentos da história Estamos olhando como é que são essas bestas Quando as pessoas que são como animais Mudam a imagem de Deus A imagem de animais Como é que eles se comportam? Como é que eles lideram o mundo quando tomam o controle? Tudo isso é respondido a usarmos para esta história Por isso, preste atenção enquanto olhamos na história das bestas E reflita se a tua vida é governada por Deus ou pela besta O domínio da Grécia, que é o período helenístico, começou com o Alexandre o Grande Era o filho de Filipe e o Aristóteles era o seu tutor A Grécia não é realmente um país, mas uma confederação solta de cidades moradas Mas quando o Filipe morreu, o Alexandre naturalmente se cedeu-lhe no trono Ele era um jovem ambicioso 22 anos, ele já tinha grande ambição Ambição de fazer o que? Uma pessoa entre os seus 22 anos Durante os 10 anos Conquistar e governar todo o mundo Alexandre o Grande não é chamado de grande Por não haver uma razão Ele teve esta ambição E cumpriu-se Alexandre o Grande decidiu conquistar o mundo E na idade de 22 anos Conseguiu, ou começou Ele teve sucesso E subiu para a Pérsia Os pérsias retaliaram-se Mas perderam, perderam, perderam para os gregos E o Alexandre tomou a Pérsia Não parou por aí Continuou avançando Por muitos países Ele não parou por nada A extensão das suas fronteiras Ele continuou até que os seus soldados Não estavam mais dispostos a seguir Estavam muito cansados Mas o Alexandre não estava sendo afetado por isso Ele estava decidido a cumprir a sua visão Não ser fronteiras Nesses dias ele foi envenenado Em uma das bebidas que ele gostava Alguém envenenou-lhe E ele morreu Na idade de 33 anos Uma das grandes batalhas que devem ser lembrar Acerca de Alexandre o Grande É quando ele derrotou o Darius III Foi a batalha que decidiu Decidiu a conquista da Grécia Quando eles começaram a dominar A grande influência de Alexandre Se espalhou por todas as regiões que ele conquistou E esta influência grega É chamada de helenização É por causa dessa razão Que é chamada de período helenístico A influência grega é chamada de helenístico Alexandre o Grande morreu na idade de 33 anos E a visão que se mantém É de que foi assassinado pelo seu próprio povo Depois dele morrer O império grego foi repartido em quatro regiões Que foram governados por quatro generais Primeiro era Ptolemy, Seleuco, Lesimacos Por último o Cassandra Depois da morte do Alexandre Se dividiram o império Como podemos ver aqui no quadro Ptolemy tomou o sul da Síria O Egito, a Palestina Seleuco tomou o norte da Síria E a Mesopotâmia Lesimacos tomou a Ásia Menor Cassandra tomou a Grécia e a Macedônia Mais tarde, o poder enfraquece Enquanto eles lutam entre eles No discurso, pensa neste sentimento da helenização Que tipo de influência era a helenização Essa é a ideia crucial que coloca o background do Novo Testamento Essas coisas que estão acontecendo Estão a colocar um fundo para o tempo e a chegada de Jesus Cristo Assim como o período apostólico Mais tarde, no quarto século antes de Cristo O mundo estava interessado na forma grega em tudo Por exemplo, a maneira americana Pode não estar mais famosa agora Mas 30 anos passados Todo mundo queria ser como o americano Todo mundo tinha o sonho americano Desejava ser como americano Seguir as formas de viver americano Este helenismo ainda tem algumas influências no mundo Como é que aconteceria Apenas um exército de 15 a 20 mil soldados Entrando e afetar o povo culturalmente Não é possível que Umas tropas basicamente pequenas Ao conquistar nação Pudesse influenciar culturalmente As nações conquistadas Os gregos tinham sucesso financeiro, social, cultural O Alexandre o Grande Quando ia pelas nações e conquistando-as Creio que alguma coisa similar está acontecendo agora Temos este movimento chinês Que está penetrando a Europa E tem pessoas que estão a ensinar os chines Assim tentando influenciar a cultura O que o Alexandre o Grande fez É que tomou os professores da filosofia Porque ele mesmo era o discípulo de Aristóteles Em todos os lugares que ele conquistava Fazer com que os professores da filosofia Influenciassem o povo A maneira de pensar Eles não apenas conquistavam o território Mas a mentalidade das pessoas E provavelmente a religião também Como nos nossos tempos Todo mundo quer aprender inglês Quer aprender chinês Quer poder entrar Adentrar No movimento Da época Da mesma forma Pessoas queriam Aprender o grego Porque os gregos Eram homens de sucesso As pessoas Queriam o sucesso Os ícones de sucesso Eram a forma de pensar Greg A nova maneira De sucesso Economicamente Socialmente E politicamente Todo mundo Seguia A sua forma De fazer as coisas Porque Parecia que Todo mundo Pensava Que a maneira De fazer Dos gregos Levava a sucesso Como se fosse Uma nova tendência A forma grega Era como A forma Ocidental Em que estamos Viver Agora Todo mundo Queria seguir aqui Ao invés De suas formas Orientais Também conhecida Como A forma de pensar Oriental Nas nossas gerações Passadas Agora Temos uma nova geração Que está seguindo A forma De pensar E Filosofias Ocidentais A igualdade Ocidental Etc Os gregos Eram donos De mercados Os oficiais Do governo E tudo Obviamente Todo mundo Queria seguir A forma De pensar Grega Assim como É a influência De Estados Unidos O símbolo De milionários A indústria Da música A mídia A indústria De filmes O Hollywood Aquilo que É o poder Cultural É incrível Os judeus Tinham a atenção De se infiltrar Mesmo Durante o tempo De Jesus Eles começaram A se comprometer Esse é o período Ennístico Segundo Vamos pensar No governo Dos Ptolomeus Ainda É debaixo Do governo O grego Mas depois Da morte Do Alexandre O grande Os ptolomeus Tomaram a região Da palestina Junto com Seus seguidores E governou O povo judeu Os ptolomeus Ganharam A aceitação De judeus E se saíram Bem Ptolomeu Construiu A cidade De Alexandre Em Jerusalém E essa cidade Se tornou O centro Da população Em Jerusalém Basicamente Uma cidade Moderna Na antiga Jerusalém A primeira Biblioteca De Alexandre Foi construído Nesta cidade Mas o poder Dos ptolomeus Foi destruído Trinta Antes de Cristo Depois dos ptolomeus Os celeúdas Vieram E reinaram Sobre aquela Região Os ancestros Os judeus Foram governados Pelos celeúdas Entre os governantes Pode referir-se Ao livro O antigo Terceiro Lutou contra os ptolomeus E tomou O controle Lá nos anos Centro Noventa e oito Antes de Cristo Os celeúdas Tornaram-se O novo poder Mundial Ele tentou Obter a Grécia Enquanto ele Ia para a Grécia Os romanos Lhe derrotaram Este É um novo poder A entrar em cena Porque eram os grigos A derrotar Todos os povos De repente Os romanos Entram Envolvem-se Quando Tornomeu Queria tomar a Grécia Foi derrotado Pelos romanos Depois da morte De Antíoco Terceiro E a história Não está clara Se foi morto Ou teve uma morte natural O Antíoco Quarto Entra em cena Naturalmente Sede o seu pai O Antíoco Quarto É o homem mais perverso Da história Que já vimos As coisas Começam a aquecer Para judeus Gregos e romanos Porque o Antíoco Quarto Está numa Má posição Quero pagar Aos romanos Pela derrota Do seu pai E ele deveria Pagar imposto Aos romanos E ele Tenta Helenizar Todos Os judeus E cobra Taxas Muito Altas De impostos E começa A vender Posições De sumo sacerdote Nos judeus Ele vende Posições políticas E faz De tudo Para ganhar Dinheiro Ele tenta Levar O dinheiro Dos judeus E também Quer tomar O Egipto E ele Fracassa Como o pai É assim Como o filho Ele tentou Levar A Grécia E foi derrotado Pelos romanos E ele tem Uma grande Dívida Para pagar E ele Tenta ganhar Mais poder E tenta Levar O Egipto Ele fracassa Na primeira Tentativa E na segunda Tentativa É derrotado Pelos romanos Nesta tensão De batalha Contra os romanos Ele perde O seu dinheiro E arruina Sua reputação Etc E ele fica Muito derrotado Pela derrota Pela sua derrota Contra os romanos Contra os gregos E ele volta-se Para os judeus É como Um búfalo Que é derrotado Por outro Grande búfalo E volta-se Para as crias Volta-se Para descarregar A sua derrota Contra os judeus E força-os A adorar Porcos E os deuses gregos Principalmente Os eus Os judeus Vivem nessa Pressão Por um tempo Mas Já não conseguem Suportar Em 167 Antes de Cristo Os judeus Levantam-se Os judeus Perecem No ano 63 Antes de Cristo E isso Dá uma transição Do impacto Asmoniano No novo testamento As lutas Pela independência De 167 A 142 Antes de Cristo Matatias Foi um dos homens Que Levantou As operações Com os seus Cinco filhos Começou A guerra Da guerrilla Começou Quando um dia Um dos soldados Do rei Antíoco Junto com Os seus soldados Forçaram os judeus A sacrificar os porcos No altar De Deus No templo E o Matatias Não suporta mais Essa ironia E vai ao altar E mata Esses oficiais E isso Começa Esta grande Revolução Ele começou O movimento Da independência E muitos De Azidianos Significando Os piedosos Como já Compartilhei A última vez Elas tornaram-se Fariseus As pessoas Que Guardavam A lei Muitos Azidianos Ajuntaram-se A Matatias Nesse Tempo Mas Matatias Morreu No início Da revolução O seu terceiro filho Dio das Macabeus Dá continuidade A obra De seu pai Ele entra em cena Em 166 E luta Até Em 160 Antes de Cristo Macabeu É um sobrenome Que significa Marteiro Assim Ele começou O período Dos Macabeus Esta família Lidera Até A dinastia Asmênia E este período Foi chamado De período Dos Macabeus Ele era Um grande Guerreiro Ele Tornou Essa guerra Guerrida Militares E unidades militares Organizadas Estavam Em pouco número Comparativamente Com os Celeudas Mas Como os Celeudas Os subestimaram Eles Eles foram Motivados E organizaram-se Adquiriram Boas técnicas Estrategias De guerra Em 164 Antes de Cristo Ele tomou Controle de Jerusalém Ele Porficou o Templo E declarou Feriado E isso É A nunca Aquilo que É o Tempo Período De Natal Para nós Há uma lenda Que diz Que O fogo Do incenso Não se apagou Por oito Dias Mesmo Sem O azeite Judas Foi morto Numa batalha Mais tarde E o seu irmão Jonatas Tomou A liderança Desde Ano 160 Ao ano 143 Antes de Cristo No ano 152 Antes de Cristo Ele Traz um Trato de Proposto Ao rei Politicamente Ele Queria Estar Envolvido Na Política Nesses Tempos Já Estavam Estáveis Na sua Posição Já Tinham Muitos Seguidores Ainda Há guerra Entre os Seloudas Mas Como Jonatas Era Diplomático Ele Vai Ter Com O rei Selouda Para Que O torne O rei Queria Estar Envolvido Nos Assuntos Políticos E Agir Como O rei Vê Que Até Os Judeus Que Estão Lutando Contra Essas Forças Gentias Têm Suas Ganâncias Têm Suas Agendas Políticas Além De Defender E Apoiar A Vontade De Deus Estavam A Buscar O Que Poderiam Ganhar Nisto Ele 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 Um Político Astuto Fez Grandes Tratos Ele Colocou Seus Poderosos Mercenários Nas Estradas Para Tratar De Grandes Negócios Desta Forma Ele Começa A Dinastia Asmoniana Como Resultado Do Seu Movimento Político As Coisas Começam A Aquecer Porque O Povo Judeu Não Gosta De Forma Como Faz O Jonatas Assim Simeão O Terceiro Irmão Toma O Controle E Ele Esteve Na Plata Forma Do Seu Irmão Jonatas E Cumpre Com O Perído Da Independência Ele Foi O Homem Que Teve Mais Sucesso Ele Envolveu Se Em Política Com A Monarquia Seleúda E Explorou Os Civis Para Apoiar A Guerra Do Rei Seleúda O Que Já Está Acontecer Aqui Eles Deveriam Estar A Lutar Contra Os Seleúdas Agora Já Estão A Apoiar As Tropas Seleúdas Agora Sua Agenda Mudou Não É Mais Acerca Da Independência Do Povo De Deus Mas Acerca Deles Mesmos Eles Estão A A Apoiar O Rei Seleúda Porque É A Única Pesso Que Eles Pense Autoridade Para Governar O Seu Próprio Povo Só No Ano 142 A De Cristo O Novo Rei Permite Com Que Os Judeus Sejam Inventos Do Pagamento De Impostos E Lhes Dá Favores Políticos Simeão Deve Ter Oferecido Algo Grande E Ele Dá De Volta Esses Favores Assim Os Judeus São Isentos De Pagamento De Impostos Desta Forma Houve A Independência Depois De 450 E No Ano 140 Antes De Cristo Pela Gratidão Começa A Ver Como Ele Ganhou Seu Poder As Formas Astutas Dos Humanos Ele Não Apenas Recebe O Poder Político Mas Os Judeus Pela Gratidão Lhes Dá O Nome Do Somo Sacerdote Comandante Atanarca Significando O Líder Do Povo Para Sempre Até Para Os Seus Descendentes O Que Ele Ganha A Poção Do Somo Sacerdote É Apontada Por Deus E Deve Nascer Para Ele E A Poção Do Rei Também É Para O Povo De Deus Ele É Coroado Por um Rei Gentil E O Seu Povo Lhe dá A posição Do Sumo Sacerdote Onde Está Deus Nesta Situação Estou Estou Falando Isto Por Causa Porque Pode Acontecer Nas Igrejas Também E Ancima Nós Prezamos A Deus Nos Assuntos De Posições Ofícios Pastorais Da Igreja O São Gero Assassinou Ele Acha Por quê? Porque Ele Já Não Estava A Seguir A Deus Por Que Razão Iria Lhe Matar Porque Quer O Seu Poder E A Sua Posição O São Gero Matou A Ele E A Outros Irmãos E Seus Filhos Garantir O Fato De Que Não Haja Nenhum Herder Para Sua Posição O Nome Dele Era João Ercanos Ele Conquistou A Terra Do Sul Da Judeia Chamada Idumé Já Ouviram Este Nome Antes Idumé Idumés Eram Descendentes Dos Edomitas E Eram Descendentes De Isaú Este João Conquistou A Terra Do Sul Da Judé Até A Região Do Sinai E Ele Forçou Os A Se Converter A Judaísmos Mas Eles Não Lhe Seguiram Com Facilidade Ele Teve Que Lhes Obrigar Ele Também Conquistou A Samaria E Destruiu O Templo Deles Durante Este Tempo Já Falei A Certo Dos Azeanus Que São Fariseus Que Voltaram Do Isil Da Babilônia Estes São Os Judeus Conservadores Que Chegaram A Proeminência Naqueles Tempos Eles Discordaram Com As Ações Do Arcanus Mas Se Tornaram Adversários De Jesus Eles Seguiam A Lei Estritamente Eles Enfatizavam O Seguir A Lei E Seguir A Bíblia Mas Tinham As Suas Próprias Agendas Por Detrás Dos Bastidores E Surgem Os Saduceus Neste Tempo Eles São Os Homens Politicamente Socialmente Mais Helenizados Um Certo Grupo Judeus Tem Os Conservadores Que São Os Asidianos Mas Os Saduceus São Os Mais Modernos E Os Mais Ricos Aqueles Que Têm Poder Econômico Um Grupo De Pessoas Que Não É Necessariamente Religioso Mas São Pessoas Mais Viradas Ao Secularismo E A Política São Pessoas Que Não Se Importavam Conservar As Suas Formas De Judaísmo Mas Assimilavam As Formas Gregas Os Fariseus E Saduceus Sempre Contraditavam-se Sobre Todo Tipo De Assuntos São Como Os Republicanos E Os Democráticos Não Não Sei Era Como Os Dois Grupos Partidários Numa Nação Eles Pensam Que O Suo Trabalho É Discordar Com Outro Partido Os Aristocratas Ricos E Poderosos Como Aquilo Que Ercanos Tinha Feito Não Religiosamente Mas Isso Era Bom Para Os Seus Negócios E Daí Chega Aristóbulos E Ele Conquista A Galilé A Sua População Consiste Dos Pagãos Como A Edomé Este Povo Se Converte Ao Judaísmo Com Facilidade Mais Talilé Era Uma Zona Rural É Daqui Que Jesus Veio Como As Pessoas Pensavam Imagina Como O Povo Lhe Tratou Depois Aparece O Alexandre Janius Detalhe De Sua Relação Em Como É Que Estou A Próxima Geração Vamos Estudar Mais Quando Entramos No Livro 6 Alexandre Janius É O Irmão Mais Velho Sobrevivente De Aristópolis Enquanto Todos Estavam Sendo Assassinados A Sangue Frio O Alexandre Sobreviveu De Alguma Forma E Casou-se Com A Viúva De Seu Irmão Ele Expande O Território E Cresce Interiormente Ele Levando Movimentos Nacionalistas Muitos Muitos Judeus E Fariseus E Não Gostava De Forma Como Ele Agia Ele Comportava Se Como Um Monarca Estrangeiro Enforcando Os Rebeldes Até Seu Nome Foi Mudado Para Uma Forma Grega Durante Este Tempo Onde Os Líderes De Judeus Estavam Sendo Helenizados Adotando Estilo De Vida Grega E Eles Não Se Importavam Com A Forma Judaica De Fazer As Coisas E Seguir Os Caminhos De Digo Durante Este Tempo Surgiu Um Grupo De Pessoas E Sacerdotes Que Enfatizavam A Purificação Ou Seja A Pureza Foram Chamados De Gessenos E Eles Foram Para O Norte De Damasco E Formaram Uma Comunidade Eles Orravam Pela Pureza Da Judéia Eram Pessoas Obcecadas Com A Pureza Eles Criaram Os Pergaminhos Do Mar Morto Basicamente Estavam A Copiar Os Manuscritos Guardavam Nos Vasos Foram Miraculosamente Preservados É Por Isso Que Temos Os Pergaminhos Do Mar Morto E Nos Ajudaram Muito No Entendimento Da Bíblia Depois Vem Alexandre Porque Alexandre Morreu Não Sabe Se Foi A Causa Natural Durante Este Tempo Nunca Sabe Quem Está Matando A Quem E Por Que Quando Alexandre Morre A Sua Esposa Toma A Posição Era 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 Mais Fácil Para Ela Matar O Governante E Ela Decide Equilibrar O Poder E Dando Repartindo Algum Poder Para Os Fariseus O Alexandre O Marido Dela Deu Poder Para Os Sadduceus Mas A Alexandre A Esposa Decide Equilibrar O Poder Repartindo Para Os Fariseus Durante Este Tempo O Congresso É Chamado De Sinédrio Durante Este Tempo O Poder Legislativo Permitia Apenas Os Tentas Agora Está Equilibrado Não Tem Mais Apenas Os Sadduceus Mas Estão Lá Também Os Fariseus Reduzindo Os Sadduceus O Ercanus Segundo Era O Filho De Alexandre E Ele Sucedeu A Sua Mãe Quando Ela Morreu E Não Sabemos O Que Causou A Morte Dela E Começou Uma Guerra Civil Porque As Pessoas Não Gostavam Do Arcanus Segundo Estavam A Colocar O Seu Irmão Em Frente E Removeram Da Posição O Arcanus O Irmão Dele Era Aristóbulos O Segundo Ele Governou Ao Lugar De Seu Irmão E Foi Assassinado Por Seu Familiar O Antípata O Esperto O Antípata Era Um Idumean Ele Tinha Dois Rapazes E Um Era O Herode E Vem O Impacto Romano No Novo Testamento Podemos Pensar Na Consolidação Do Poder Romano Não Vamos Gastar Mais Tempo Com Os Romanos Aqui Porque Estamos Perdendo Tempo Vamos Olhar Para As Pequenas Coisas De 63 A 37 A De Cristo A Conquista Pelo Pompei Em 63 A De Cristo Ele Era Um General Romano O Pompei Tomás Judé Aristóbulos Foi Encarcerado E Antipata O Idumean Torna-se Governador Da Judé Aristóbulos Não Foi Apenas Um Homem Experto Mas Ele Buscou Um Assistente Bem Experto Também O Que Acontece Quando Você Toma Um Conselheiro Experto Ele Toma O Seu Lugar Ele Toma A Oportunidade Quando Pompei E Os Romanos Entram E Vencem Aristóbulos E Lhe Encarceram Antipas E Usa A Sua Mente Afiada E Torna-se Governador Sobre a Judéia Antipas Não Se Importa Com Os Judeus E O Judaísmo Porque Ele É Um Idumeano Ele Caiu Anteriormente Para o Judaísmo Talvez Tenha Rancor Por Causa Disso Quem Sabe O Seu Antepassado É Exaú De Alguma Forma E Ele Apoia O Encarceramento Do Aristóbulos E Toma Posição De Governador E Daí A Judéia Se Torna Parte Do Império Romano Mas Até Então Era A Influência Grega Antepass E O Resgate De Júlio César No Ano 49 Antes De Cristo Júlio César Tinha Poder Em Roma Ele Era Um General E Se Tornou Um César E Ele Como General Escreveu Acerca Da História De Seu Sucesso De Guerra Quando Ele Queria O Controle Da Roma Ele Luta Contra O Pompei Ele Escapa Para Egipto Pela Sua Segurança Veja Que São Romanos Lutando Entre Eles Aqui Pela Confiança Ele Pensou Que Os Tolomeus Porque Ainda Governavam Na Área Do Egipto Não Iram Fazer Nada O Deixaria Se Esconder No Egipto Nos Tempos Egipto Era Economicamente Poderoso Porque Muitos Judeus Viviam Lá Tolomeus O Décimo Terceiro Que Tinha Três Anos De Idade Era O Rei Do Egipto Naquele Tempo A Sua Nação Era Rica Por Causa De Quem? Por Causa De Judeus Que Que Viviam No Egipto Se Você É Um Rei A Quem Você Quer Que Esteja Do Seu Lado Tolomeu O Décimo Terceiro Que Só Tinha Três Anos De Idade Eu Vou Favorecer Os Judeus Que Me Dão Muito Dinheiro E Ele Quer Se Tornar Um Grande Error De Judeus E Mata Pompei Pompei Está Aqui Ele Matou Os Vos Acestrais Ele Destruiu A Vossa Terra E Eu Vou Fazer Um Favor Para Vocês Querer Lhe Matar Agora Mes O Júlio Se Irrita Com Tolomeu Porque Ele Diz Eu Gostaria De Ter Matado Pompei Quem Você Pensa Que É Um Rei De Três Anos De Idade Que Matou O Pompei Que Deveria Ter Sido Eu Ao Matar E Ele Se Irrita E Organiza O Seu Exército Dez Ao Egipto Para Lutar Contra Ele Por Que Razão Porque Eles Mataram A Pessoa Que Deveria Ter Sido Eu Ao Matar E Ele Subestimou Os Ptolomeus E Tomou Um Pouco Número De Soldados E Ele Sobrepôs Pelo Número Dos Egiptos E É Rodeado Por Eles O Antipas Grande Oportunistas Viu Grande Oportunidade Vem Para Resgatar O Júlio E O Júlio Lhe Dá A Cidadania Romana Com A Exerção De De Impostos Do Exército Uma Das Coisas Que Estou Hesitando Em Tomar A Cidadania De Singapur É Porque Podem Colocar No Exército Que Grande Privilegio Tornar-se Um Exército Romano Sem Ter Que Lutar Nas Guerras Ele Dá O Título De Etenarca Virtualmente Um Rei Antipas Aquele Que Era Apenas Um Assistente Da Nação Que Haviam Subjugado O Seu Povo Agora Torna-se O Rei Dos Judeus Basicamente Por Resgatar O Júlio Agora Vamos Pensar No Antígonos O Último Suspir Dos Asmonianos Antígonos Era Aquilo Que É Descendente Da Dinastia Asmoniana Antipas Tinha Dois Filhos Como Já Havia Mencionado O Filho O Fizli E O Herodes Mais Mais Tarde O Herodes Governo A Judeia Durante Governo De Antipas Os Judeus Eram Permitidos De Congregar E De Fazer Dividade Religiosa Sob Alguma Permissão Eles Tinham Leis Maréchal Quer dizer Leis De Supervisão E Por Isso Que Os Encontros Deveriam Ser Foram Abandonados E Eles Supervisionavam Qualquer Encontro Dos Judeus Por Medo De Que Formem Revoltas Por Causa Disto Mais De Três Pessoas Ou Quatro Não Poderiam Se Reunir Juntos 44 Antes De Cristo Júlio Foi Assassinado E Durante O Antipas Também Foi Assassinado Os Judeus Viram Isso Como Uma Oportunidade Para Reganhar A Sua Independência Porque Antipas Que Havia Dado O Termo De Etenarca O Rei Eterno Ambos O Jultam Como Antipas Estão Mour Então Eles Vêem Isso Como Uma Oportunidade De Reganhar A Sua Independência Mas Os De For Vê Isso Como Oportunidade De Tomar O Poder Estão Aqui Os Judeus E Não Tem Nenhum Rei Vamos Tomar O Poder Os Partizanos De Baixo Antígonos Eles Vêem Isso Como Oportunidade De Governar A Judeia Os Judeus Ganham Independência Mas Antígonos Vêm Para Tomar O Poder E Aqui Os Asmonianos Fazem Um Grande Papel Os Dois Filhos De Antipas Pensaram Que Iriam Gozar Do Poder Deixado Pelo Seu Pai Fizzley Durante A Pressão Ele Mata A Si Mesmo Cometeu Um Suicídio O Herodes Era Muito Esperto Ele Foge Para Roma E Espera Lá Ele Tinha A Mente Do Pai Era Grande Oportunista Também Porque Lá Em Roma Ele Está Fazendo Coisas Como O Pai Antipas E Fez O Que Fez Para Tomar Oportunidade De Se Tornar O Rei E Herodes Aproveita Das Oportunidades Faz O Mesmo Para O César Em Roma E Ele É Condecorado O Rei Sem Nação E Herodes Pega Os Soldados Vai E Toma A Judeia Expulsa O Antígonos E Aqui Já Temos O Herodes O Grande Ele É O Cliente Do Rei Ele Tinha Que Pagar Tributos A Roma Para Que Continuasse O Seu Reinal Ele É Um Rei Cliente Ele Não É Um Romano Etnicamente Ele Não É Realmente Judeu E Os Judeus Não Lhe Querem Por Isso Em Ambos Lugares Ele É Instável Por Isso Que Quando Crucificaram A Jesus Ser O Rei Herodes É O Rei Para Sempre Porque Era Algo Sem Sentido E Ele Era Muito Desperto Em Em Políticas Porque Ele Tinha Que Ser Muito Cuidadoso Ele Deveria Comprar O Favor Dos Judeus Então Ele Casa Se Com Uma Jovem Asmoniana A Sobrinha Do Antígonos Ele Expulsa O Antígonos E Casa Com A Sobrinha Dele Ele A Amou Muito E Suspeitou Da Sua Infidelidade E Madoa E Mata Muitos De Sua Família E Outras Pessoas Que Eram Ameaças Para O Seu Trono E Ele Constantemente Está Preocupado Com A Traição Ele Explica A Sua Reação Quando Jesus Nasceu Veja Que Os Sábios Vêm E Dizem Onde Está Aquele Que Nasceu Rei De Judeus E Ele Diz Eu Sou Aquele Rei De Judeus E Ele Diz Não Não Você O Verdeiro Rei De Judeus E Isso Lhe Enlouqueceu De Verdade Ficou Então Enlouquecido Que Se Levantou Para Matar Todos Meninos Daquela Região Que Nasceram Aos Redores Daquele time Alguém Pode Pensar Será Que Não Houve Pessoas Tentaram Lhe Matar Assim Que Eles Estavam A Matar Pessoas Um General Romano Antônio Apaixona-se Com Uma Uma Mulher Chamada Cleopatra De Egipto Ele Queria Uma Cidade E Jerusalém Era Uma Das Boas E Heroda A Beija E Dando O Nome Dela A Uma Cidade Mas Heroda Foi Protegida Pelos Generais Romanos Otávio O General Romano Veio Para Tomar A Judé Mas Há Uma Batada Que Surve Na Grécia E Vamos Pular Esta Parte Projeto De Construção De Alto Valor O General Otávio Derrota Antônio E Cleoprata E Torna-se Poder Mundial E Mudou Su Nome Para César Augusto Lembra-se Da Razão Pela Qual Os Pais Jesus José Maria Foram A Belém Foi O César Augusto Que Mandou Que Fosse Tomado Um Censo Porque Ele É Altamente Influenciador Como Um Gênio Administrativo Ele Queria Saber Quantas Pessoas Estavam Vivendo Na Sua Cidade O Herod Sobrevive E Agora Está Sobre Augusto Ele Pula Linhas De lá Acolá Encontra A Boa Linha Para Se Alinhar E Herod Estor Que O Dinheiro De Judeus Constrói Um Templo Bem Bonito Ele Faz Projetos De Todos Tipos De Lugar E Seus Grandes Projetos Estavam Na Judéia Como O Tempo Nos Fugiu Vamos Voltar A Conclusão Este livro Número Cinco É Acerca Dos Últimos Ou Últimas Quatorze Gerações Do Perido Da Genealogia De Jesus Os Israelitas Estavam Antecipando A Vinda Do Seu Messias Depois Do Seu Retorno Da Babilônia Mas A Realidade É Que O Mundo Estava Sob O Poder Da Besta Descrita Pelo Daniel E Será Que Nós Estamos Nos Mesmos Tempos Hoje em Dia Estamos À Espera Da Volta Do Senhor Mas O Que Acontece É Que O Mundo Está Sob O Domínio Das Bestas Não Apenas No Sentido Político Mas No Sentido Espiritual Também Como É Acerca De Nós Individualmente Porque Jesus Veio Para Restaurar A Imagem De Deus Restaurar A Palavra E Espírito Que A Humanidade Perdeu Será Que E As Formas Da Besta Com O Nome Judeo Como Fazia Os Esmonianos Apenas Usando O Nome Crendo Cristão Como Uma Sombra Para Realizarmos As Nossas Agendas Obscuras Ou Será Que Temos Na Verdade A Imagem De Deus Restaurado Em Nós Esta É A Profecia Dos Tempos De Qual Fala O Livro De Apocalipse O Povo De Deus Será Capturado Na Babilônia Espiritual E Irão Adorar As Bestas Precisamos Ter A Imagem De Jesus Cristo Para Que Possamos Derrotar As Tentações E Tribulações Dos Últimos Tempos 23 Trocaram A Glória De Deus Imortal Por Imagens Feitas Segundo A Semelhança Do Homem Mortal Bem Como De Pássaros Quadrúpedes E Reptes O Que Estamos Aprendendo O Que Que Nossos Filhos Aprendem Os Caminhos Da Besta Ou Os Caminhos De Deus Essa É Uma História Que Nos Ajuda A Perceber O Que Está A Acontecer No Geral Teremos Voltar Para A História E Ver Como É Que Isto Se Aplica Em Nós Vamos Terminar Com Uma Oração Amado Papai Te Agradecer Por Nos Dar O Tempo De Pensar No Que Aconteceu No Passado E Pai Nós Oramos Para Que Possa Nos Dar A Sabedoria Nos Dar O Entendimento Para Que Não Possamos Repetir As Mesmas Fadas E Erros Que Os Nossos Antepassados Na Fé Cometeram Para Que Não Possamos Permitir Com Que A Imagem Filosofia Da Besta Possa Nos Controlar E Substituir A Imagem De Deus Que Nos Deu Sobre Nosso Espírito Alma E Coro Pai Ajuda Nos A Ser Pessoas Que Seguem A Sua Imagem E Que Tenham A Sua Imagem Restaurada Através Do Sangre Jesus Cristo Ajuda Nos A Seguir Os Seus Caminhos Muito Obrigado Pela Sua Graça Em nome de Jesus Oramos Amém